... ...divulgação, inclusive, na Voz do Brasil. Deputados Paulo Foleto, Zé Geraldo e Mauro Benevides, um minuto para cada. Presidente Amaury, o senhor, como eu, assim como muitos deputados, estamos recebendo a visita dos prefeitos que vem, nos abordam nesse período, pedindo emendas para seus municípios. Mas o grande problema é que se nós não mudarmos o chamado Pacto Federativo, se esse Congresso, se essa Câmara não tomar como meta mudar o Pacto Federativo, a grande maioria dos recursos está concentrada no governo federal, na Prefeitura chega a 15% de tudo que nós pagamos de imposto, o problema está na Prefeitura, o esgoto arrebenta na frente da nossa casa, o muro cai na casa do lado do vizinho, o posto de saúde é no bairro onde a gente mora. Nós, em duas eleições, não teremos mais um cidadão de bem disputando a eleição de prefeito. Se nós não tivermos consciência da necessidade da mudança da distribuição financeira, o Brasil não terá cidadão de bem disputando a eleição de prefeito. Nós precisamos de mudar o Pacto Federativo, senão não tem jeito para os prefeitos do nosso Brasil. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente.